Minutos faltando para o meio-dia, começou hoje pela manhã em Marechal Cândido Rondon um julgamento de quatro réus acusados de participarem da morte da empresária Edna Storari. A gente vai para lá agora, para o Fórum de Marechal, onde está o Wagner Krast, acompanhando todos os desdobramentos, todos os trabalhos. Pelo que a gente vê agora, o plenário está vazio, porque possivelmente o pessoal saiu para o almoço, aquele intervalo característico de almoço, né Wagner? Você pode trazer agora para nós como foi essa primeira manhã de trabalho, essas primeiras horas. Primeiro, seja bem-vindo aqui ao nosso Balanço Geral. Que bom que você está atento a todas as informações. Como nós dissemos aqui na abertura do jornal, nós vamos prestar esse esclarecimento, principalmente aos moradores de Marechal, mas de todo o Estado, porque esse crime, ele comoveu, ele chocou todo o Paraná e ganhou também outros Estados, de uma forma nacional também, pela incerteza. Principalmente sobre o corpo de Edna, porque não se sabe, pelo menos até agora, onde está. Aliás, esse foi um dos temas abordados, eu acredito, aí durante a manhã, né? Bom dia, Wagner. Conta para a gente como foi essa manhã de trabalho. Exatamente isso. Bom dia, Valdinei. Ótima manhã de quinta-feira a todos. Tivemos algumas novidades nesse quesito, mas nada de concreto, tá? Algumas indicações e confissões que aconteceram durante essa manhã. Nós não sabemos ainda onde está o corpo da Edna Estorari, que é a principal pergunta, inclusive. Esse caso que repercutiu e ganhou essa relevância estadual e nacional, principalmente pela proximidade, a comparação com outro caso emblemático também. O da modelo Elisa Samúdio, ela que nunca teve o corpo encontrado. O goleiro Bruno, que era companheiro dela, eles tinham um filho junto, na época estava no Flamengo, chegou a ser preso, mas o corpo nunca apareceu. Hoje de manhã foi uma manhã bastante movimentada aqui no plenário do Fórum de Marechal Cândido Rondon, e os trabalhos andaram, tá? Havia, inclusive, a possibilidade da gente avançar noite adentro, outros dias também. Pela manhã, ao que tudo indica, a gente pode ter um resultado ainda hoje, tá? Eram 18 testemunhas, várias foram dispensadas hoje pela manhã. Nós tivemos o delegado, que foi ouvido, depois a melhor amiga da Edna, que foi a última que conversou com ela e que imagens e mensagens foram anexadas ao processo. As duas filhas que moram em outras cidades, uma gerente da conta bancária da Edna e do marido, do Luiz Rissato, e também um ex-patrão do filho do Luiz Rissato. Lembrando que são quatro réus e todos eles já foram ouvidos hoje pela manhã também. Um detalhe importante é que o Luiz Rissato e o filho dele, o Guilherme, que estão presos, eles estão acompanhados, inclusive, aqui pelo esquema de segurança da Polícia Penal do Estado do Paraná, eles preferiram ficar em silêncio e responderam apenas os questionamentos da defesa. Para a gente entender um pouquinho mais desse caso, o caso Edna Estourara, aqui em Marechal Cândido Rondon, a gente preparou uma reportagem completa. Vamos acompanhar. Quinta-feira, 7 de outubro de 2021. O empresário Luiz Rissato, de 60 anos, é preso na residência do casal. 20 de setembro de 2021. Edna foi vista pela última vez. Uma das filhas da empresária recebe uma mensagem de celular. O recado, supostamente da mãe, causa estranheza. Fala sobre uma viagem misteriosa e um detalhe deixa tudo mais estranho. O nome da irmã estava escrito errado. Neste áudio recuperado pela polícia, a empresária relata traições do marido. Não é de hoje, é de anos que ele está fazendo essas coisas, assim, escondido de mim. Tentando esconder de mim, e se vira e mexe, e eu descubro alguma coisinha aí. Sites pornográficos e mais, desses amorosos e mais todas essas coisas, assim. E eu estava percebendo, e sempre ele falava assim, você não tem prova, você não tem prova, você não tem prova, você não tem prova. E eu falava, irmã, tá bom, eu não tenho prova. Isso pra mim, ver uma foto diferente de uma mulher no seu celular, não é prova. Investigadores descobriram que Luiz não queria o divórcio, por medo de perder os bens e a empresa. Em conversas de celular, Edna comentava sobre isso. Vendi minha casa lá, comprei uma casa aqui pra gente ter um lugar pra morar. Ele não tem nome limpo, ele tem o nome sujo. Então, todas essas coisas, eu vim e acabei fazendo por ele. Só que eu achei que o troco seria diferente, né? Eu achei que seria, seria recompensador, mas não é. Nos dias seguintes ao desaparecimento da empresária rondonense, Luiz começou a corrida para eliminar provas. Todos os vizinhos foram visitados. Os relatos são parecidos. Ele queria apagar qualquer imagem de câmera de segurança. A desculpa estava sendo ameaçado por isso. E pediu pra alguns vizinhos apagar as imagens, alegando bandidos que estivessem ameaçando ele. E pra polícia ele já deu outra versão, pra filhas a gente já ficou sabendo de outras versões. Então, acaba se enrolando em tantas versões diferentes. A estratégia do empresário causou pânico entre os moradores. Aqui, Luiz aparece entrando na casa de um vizinho, procurando câmeras. Neste outro flagrante, ele aborda uma moradora na rua. E o pedido é o mesmo. Precisa que imagens de câmera de segurança sejam excluídas. A defesa de Luiz não se pronuncia sobre esse fato. Apenas declara que segue na tese que Edna está desaparecida e não morta. Em depoimento, o empresário diz que viu a esposa no dia 21 de setembro de 2021, às 13h15 da tarde. Nessa madrugada e nessa noite, vocês tiveram uma discussão? Não, não. Não? Não, não. Nenhuma? Nenhuma, nenhuma. Tá. É... vocês dormiram juntos no mesmo quarto? Certeza. Certeza. Além de serem donos da empresa, Edna e Luiz também dirigiam os veículos. Questionado, Luiz conta que a partir do dia 21, o filho dele passou a ajudar no serviço e que eles se revezaram. Imagens de câmeras de vizinhos que não apagaram os registros após o pedido do empresário, mostram que os horários indicados por Luiz não são verdadeiros. Edna nunca mais foi vista saindo de casa durante todo o período analisado pelos investigadores. Nos dias que ela deveria aparecer na imagem, saindo da residência para a viagem misteriosa, conforme a versão do barito, apenas existe a movimentação de entrada e saída das vans da empresa, conduzidas por Luiz e o filho dele, enteado de Edna. Há uma possibilidade de encontrar o corpo? Há. Isso eu já falei, já inclusive há alguns meses, você deve se lembrar. Porque cada dia que passa vem uma nova história, algumas tensionando, confundir, outras numa linha investigativa, diretiva. Mas eu tenho convicção que após esse plenário, esse corpo aí muito possivelmente apareça. Mas há uma possibilidade, né? Que pelo menos isso seja feito à família da vítima. À justiça, na quinta-feira, e um corpo para que possa haver aí um enterro digno. Já que ninguém pensou nisso, né? E trataram a vítima. A vítima morreu nesse caso duas vezes. Duas vezes. Ao morrer, ao tirarem a vida dela e ao enterrarem aí em local que nós mostraremos ali, enfim, de uma indignidade absurda. A casa da família passou por perícia com Luminol para encontrar vestígios da morte de Edna. O trabalho apresentou marcas de sangue em um dos veículos e no quarto do casal. Para a polícia paranaense, sobre o desaparecimento da empresária, muitas são as provas que mostram a autoria do crime. Os investigadores acreditam que após troca de mensagens e o pedido de separação feito por Edna, Luiz matou a esposa em casa. Eu sei que eu vou enfrentar uma barra nesse ano muito difícil, porque ele é vingativo. Ele é muito vingativo. O filho, a filha e o genro de Luiz foram presos após perícia feita pela criminalística do Paraná em celulares da família Rissato. O filho é suspeito de ajudar a arquitetar o assassinato da madrasta e ocultar o corpo. Já a filha e o genro são suspeitos de participação no crime e de apagarem provas. O processo do caso no Paraná segue pelo mesmo caminho de outro, de grande repercussão no Brasil, o da modelo Elisa Samúdio. O corpo da jovem nunca foi encontrado. O goleiro Bruno foi apontado como o mandante do crime. Muitas foram as versões, mas de fato, nunca houve resposta sobre a causa da morte e o que aconteceu com o corpo dela. Casos como esse, assim como o caso da Elisa Samúdio, cada dia que vai chegando o plenário, você tem uma surpresa diferente. Então, geralmente, sabe o salve-se quem puder? Então, geralmente, aí, aguardem cenas, talvez, os próximos capítulos, né? Tem muita gente aí querendo se safar, outros querendo mudar alguma versão, mas, repito, Wagner e amigos, o Ministério Público está preparado para que seja feita justiça, que cada um responda na parte que lhe caiba, né? Então, nós temos diferentes imputações e nós mostraremos isso na quinta-feira, nós, a nossa equipe aqui, com a convicção e com a serenidade. Se o julgamento tiver que durar, o tempo que durar, estaremos preparados para que o veredito seja o mais justo possível e que seja feita justiça, principalmente, a Edna e as suas filhas, né? No caso do Paraná, também não há cor. Por isso, o julgamento de um crime assim é muito complexo e tudo pode mudar a qualquer momento, mesmo após o júri. Eu, a minha irmã, a minha avó, a minha família, que nós esperamos que a justiça seja cumprida, que eles sejam condenados, porque você perder uma pessoa já é difícil. Perder uma pessoa assassinada é muito pior. E aí, você perder uma pessoa assassinada e não ter o corpo dela para, pelo menos, se despedir, para, pelo menos, poder, né, fazer um velório, um enterro, é mais difícil ainda. A gente sofre muito nesses dois anos, pois isso nunca teve um ponto final, né? A gente aguarda, sim, que eles nos contem a verdade e que o corpo da minha mãe seja localizado. Esse ponto final aí que a família menciona pode vir hoje. Como foram os depoimentos, Wagner? Olha, foi um momento muito aguardado, mas, obviamente, de muita comoção entre os parentes, os amigos, a comunidade de Marechal Cândido Rondon, que está acompanhando esse julgamento. Nesse momento, a gente está com um intervalo até por volta do meio-dia e meia, então, o plenário está vazio. Estamos sozinhos aqui, claro, o pessoal do DEPEN, Departamento Penal do Estado do Paraná, os policiais penais estão aqui também acompanhando, os presos, tem a polícia militar e também os seguranças do fórum. Só para o pessoal de casa entender, hoje, nesses bancos aqui, nessas cadeiras, ficaram as testemunhas que foram dispensadas ou outras pessoas da comunidade que vieram assistir presencialmente, então, esse júri. Do outro lado, à esquerda, dessas poltronas para trás, ficaram os parentes e os amigos da Edna Estorari. Muitos, inclusive, que vieram de longe, do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e de outras cidades aqui do Paraná. Todos estão com camisetas pedindo justiça com a foto da Edna Estorari e também falando aí frases contra o feminicídio. Inclusive, o Paraná tem números absurdos de casos de feminicídios comparados com o Brasil todo. Nessas poltronas mais à frente aqui, ficaram os jurados. São sete jurados, dois homens e os outros cinco são todas mulheres. Agora a gente vai para o plenário, de fato, girando a câmera, então, para você de casa entender como aconteceu tudo por aqui. Aqui ficaram os acusados. Então, todos ficaram lado a lado. Agora nós temos três cadeiras, mas estavam quatro ali. Nesta primeira mesa aqui, dois advogados de defesa do Luan e da filha do Luiz Rissato, então. A filha que não é filha da Edna, é de um outro relacionamento, a Amabile. Nessa cadeira aqui, nessas duas cadeiras e nessa mesa, ficaram a defesa do Luiz e do Guilherme. Guilherme também que é filho apenas do Luiz, de um outro relacionamento, ou seja, em teatro da Edna Estorari. E aí, todas as testemunhas que foram ouvidas e também os réus, lembrando, já foram seis testemunhas, todas. O restante foi dispensado, inclusive, e também os réus, eles foram ouvidos exatamente nessa cadeira aqui. Sentava aqui, ficava, então, com o microfone ligado, bem em frente ao juiz, ao lado, o promotor e também o assistente de acusação. Tudo foi gravado e transmitido ao vivo pelo site do TJ, inclusive, com um recorde de público, tá? De 1.300 a 2.000 pessoas simultâneas acompanhando. Um detalhe importante, a Amabile, quando esteve nessa cadeira aqui, deu detalhes que ela já tinha confessado ao Ministério Público. Olha só. O pai só pediu pra mim ajudar ele no transporte. Aí, eu ajudei ele, ele pediu por mensagem, ajudei, eu não vi o corpo em momento nenhum, o corpo tava no quarto de hóspedes. Não sei se tava um lençol, se tava... Pelo que ele fala, do jeito que aconteceu, eu acredito que não tenha sangue, mas eu não sei se como tava, eu não vi. Não tive curiosidade de ver. Sabe como é que foi? Ele me falou que tinha sido com uma fita. Na hora, eu fiquei meio confusa, achei que seria uma fita larga, qualquer coisa assim. E depois eu entendi que era aquelas fitas, tipo, em Forca Gato, que fala, né? Eu entendi assim, então, eu entendo que ele primeiro fez com a mão, eu acredito que ele fez sozinho, que ele tenha feito com a mão e depois passado essa fita. O que meu pai me falou é que ele teria ido no mercado, vai, e comprado oito quilos de café. E esse café seria usado pra colocar junto no corpo, pra não sair o odor. Sabe como é que o corpo foi transportado? Na van. Quem que é o senhor, como foi feito, quando? Foi ele e o Guilherme que colocaram na van. Não sei certo quem são essas pessoas, mas eles contrataram umas pessoas pra fazer essa cova. Essas pessoas foram acompanhando eles, e eles seguiram essas pessoas, mas eu acredito que os caras, em momento nenhum, não devem ter pego no corpo. Quem pegou foi o Guilherme e o meu pai. E depois os caras toparam, né? O buraco. E o Guilherme e o meu pai foram pra casa. O Luan me explicou que eles tinham colocado na van, que eles tinham ido até esse lugar, e que seria um lugar, uma mata mais fechada, eu não sei explicar certo, que eles tinham umas curvas de nível, que eles foram com a vão um pedaço, e depois eles pegaram e carregaram o corpo. Só dá o local, mais ou menos, porque você foi um pouco mais precisa. Sim. Pegando a pinida e o Velpe, no final, chega à direita, vai endirecer uma fazendinha da União Oeste. Sim, esse depoimento é uma novidade, pode mudar o rumo das coisas. A Defensoria já disse, inclusive, que já fez buscas a pedido nesse endereço, que já tinha sido entregue por essas informações da Amable, mas o Guilherme, em depoimento aqui no plenário, não confessou isso, disse que não tem envolvimento nenhum, e apenas sabia que o pai matou a Edna. Já o Luiz não respondeu a nenhum questionamento, a não ser da defesa dele, confessou, disse que agiu sozinho, mas não quis falar absolutamente nada sobre o corpo da Edna Valdinei. A qualquer instante, a gente volta com novidades e outros depoimentos e outras entrevistas que a gente fez durante a manhã. Obrigado, Wagner. Até daqui a pouco, então. Meio dia agora, nove minutos. Você que está chegando agora no nosso Balanço Geral, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos acompanhando o julgamento do caso Edna Estourar, que é a empresária aqui de Marechal Cândido Rondon, que desapareceu, está desaparecida, e há, então, o julgamento que começou hoje, deve seguir durante a tarde a nossa equipe.